Olha pessoal, um homem de 19 anos foi preso hoje de madrugada em Arasatuba depois de ser flagrado com um carro furtado. Prisão só ocorreu, pessoal, depois que o suspeito passou por um radar inteligente, aquele chamado Detecta, na rodovia Aliezer Montenegro Magalhães. Polícia Militar recebeu o chamado de que esse carro teria passado pela região, foi e montou um cerco na rodovia. Suspeito, inclusive, tentou fugir, mas foi preso. Dentro do carro dele, os policiais encontraram aparelhos suspeitos e também um celular. O rapaz alegou que comprou o carro por apenas R$ 2 mil ontem à tarde. Foi preso em flagrante, né gente? Por receptação e está à disposição da justiça. O veículo foi devolvido ao dono logo após essa apreensão feita pela polícia.